Oi, gente! Aqui é a Ana. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, pega o seu chazinho, o seu café, porque hoje a gente vai falar sobre as minhas romantasias favoritas. Eu sei que a romantasia é um tema muito comentado nas redes sociais de forma geral, e é um gênero agora, a gente já pode chamar de gênero, talvez, muito desejado pelas pessoas, né? Tanto que a gente vê o tempo todo aí romantasias chegando, a gente também vê várias críticas à romantasia no sentido de por que que tá tudo parecido, por que que tá tudo igual. E aí hoje eu resolvi trazer as minhas favoritas, as minhas que eu posso dizer com propriedade, que, assim, moram no meu coração, não tem defeito algum, e... se eu puder, eu sempre vou reler. Pra quem ainda não é familiarizado com a definição disso, basicamente, romantasia é o tipo de fantasia, é um livro de fantasia, em que a carga romântica, o romance imbuído na história, tem tanta relevância quanto a construção de mundo, quanto os elementos de fantasia. Então, são duas coisas que estão balanceadas, tá? E elas não necessariamente é 50-50, às vezes é 40-60, só que, ainda assim, o romance tem um grande papel dentro da história. É um pouquinho difícil de se definir romantasia e delimitar certinho qual livro é e qual livro não é, porque romantasia, pelo menos pra mim, também me lembra muito romance sobrenatural. Eu acho que, no caso do romance sobrenatural, a gente não tem tantos elementos de fantasia. É como se fosse, tipo assim, 10, 15, 20% de fantasia e o resto em romance. Então, por exemplo, noiva, eu consideraria um romance sobrenatural, Academia de Vampiros, Crepúsculo... Vocês conseguem entender o caminho que eu tô pegando? São histórias que o romance é, tipo, muito presente, mas não tem tanto elemento de fantasia. É uma outra coisa ali que é considerada mais o sobrenatural do que magia em si, sabem? Muito bem, sem enrolação, vamos pro vídeo. Eu não separei em ordem de preferência, tá? Já foi difícil escolher as favoritas, então não existe ordem. São só todas favoritas, moram no meu coração, tá? A primeira delas é Bela Dona, da Edalyn Grace. Eu sei que teve gente que se decepcionou com esse livro, mas eu, particularmente, cheguei nele não esperando muita coisa e eu fui surpreendida. Isso aqui é uma trilogia, já foi lançada aqui no Brasil pela editora Plataforma 21. Tá? O terceiro livro tá pra ser lançado. E aqui a gente acompanha a história da Signa Farrell, que é uma garota que, desde pequena, teve várias experiências de quase-morte e, em todas elas, ela não chegou a morrer e ela encontrou com a morte, a personificação da morte. Então, ela tem uma proximidade, de certa forma, ela faz uma amizade com a morte. E aí, um belo dia, depois que uma das parentes dela falece, ela é órfã, e ela vai morar na casa dos tios, algo assim, da família ali, e ela já, chegando lá, percebe que a prima tá super doente, ela tá à beira da morte, e ela tá achando meio estranho, então ela tá começando a investigar, tentando encontrar curas que podem ajudar a prima dela e tudo mais. E, nesse meio tempo, ela se aproxima mais ainda da morte. Porque, como a prima dela tá doente, a morte fica meio que à espreita. Então, eles têm várias interações e... né? A gente tem aí um possível romance entre a Signa e a morte. Vou deixando claro que esse livro aqui, ele não tem hot, eu sei que tem gente que chega no livro por causa de cenas hot, picantes, etc. Aqui não tem, esse livro é mais 14, eu diria. Então, eu não sei do segundo livro, nem do terceiro, eu não sei dizer, porque eu não li ainda, mas pelo menos o primeiro, não tem nada disso, tá? Não tem nenhuma cena explícita. E, assim, eu adorei a ambientação, a gente tem aqui uma época mais vitoriana. Eu gosto muito da personagem principal também, é a morte. Gente, a personificação da morte, ele falava, ah, eu falava, sim, graças a Deus. É assim, foi um negócio que, até o próprio mistério que tá ao redor ali da história, também é muito envolvente. Então, foi um tipo de livro que, a ambientação meio vitoriana, meio sombria, e somado a esse romance, somado ao mistério, eu acho que foi, foi uma boa, foi uma boa opção de livro de romantasia. E eu acho que a vibe dele, de forma geral, é o que me faz deixar ele no meu coração, sabe? Eu acho que na época eu nem dei cinco estrelas, favoritei, se não me engano. Não lembro a nota que eu dei, mas eu gostei o suficiente pra ele estar nessa lista, né? O segundo, surpreendendo um total de zero pessoas, quarta asa, da Rebeca Yarros. Eu, assim, eu... Quem acompanhou o canal há mais tempo sabe que eu amei o primeiro livro. Foi, assim, o cinco estrelas favoritado. Tem algumas coisas que ele não inova muito, mas só de trazer a temática de dragões e um ambiente acadêmico no meio de dragões e essa coisa que tem, tipo, alguma coisa acontecendo por trás e aí você não sabe muito bem, aí você vai descobrindo com a personagem, a personagem também começa a evoluir. Eu vou ser bem sincera, eu fiquei com uma sensação muito agridoce depois de terminar do segundo livro e agora a minha experiência em geral com a série ficou um pouco agridoce também. Mas eu ainda assim, guardo uma memória afetiva muito positiva com esse livro. Eu guardo um carinho muito grande com esse primeiro livro, que eu, assim, fiquei completamente obcecada. Então, pra quem não conhece a história de Quarta Asa, a gente acompanha aqui... Eu esqueci o nome da querida. A Violet. A gente acompanha aqui a Violet. Ela, basicamente, tá estudando a vida inteira pra ser uma escriba. Eu acho que essa ficou a tradução. Que é a pessoa que vai mexer com arquivo, com texto, com material, com mapas, etc. E aí, um belo dia, a mãe dela, que é a diretora dessa escola de treinamento, chega pra ela e fala assim, Então, você não vai se candidatar pra ser uma escriba, pra ser um aprendiz de escriba, né? Pra estudar, pra ser uma escriba. Não! Você vai entrar pros cadetes ali que montam em dragões. E aí, ela vai, e aí tem vários desafios, e a gente é inserido nesse ambiente acadêmico. A romantasia tá presente, porque a gente tem um inimigos pra amantes aqui. Então, o carinha que vai se apaixonar por ela, ele é filho de um dos generais que lideraram a rebelião que aconteceu há anos atrás. Então, a gente tem um inimigos pra amantes, a gente também tem um pouco de proximidade forçada por algumas questões. Mas a fantasia, eu acho que casa perfeitamente com o romance aqui. Eu acho que faz muito sentido com a história de forma geral. Eu acho que é uma história envolvente, as cenas de ação são incríveis, as cenas de romance também são incríveis. Esse aqui tem hot, né? Então, tem cenas mais picantes. Mas assim, sensacional. Eu guardo muito esse primeiro livro no meu coração, e eu tenho muita vontade de reler, mas eu acho que ainda tá tudo muito fresco a respeito do segundo livro na minha cabeça, e eu ainda não tive saúde mental pra lidar. A próxima já é uma história velha, tá? É uma história antiga, mas que eu guardo no meu coração. E eu juro por Deus, tem um relógio mental aqui na minha cabeça ticando, só dando a hora de eu reler essa história, porque é uma das minhas romantasias favoritas. Eu acho que hoje em dia é muito mais pelo apego emocional que eu tenho do que propriamente pela qualidade. Porque eu sinto que esse livro, ele é um dos casos em que a fantasia não tá tão presente, a gente não vê tanta discussão política, a gente não vê tanta tramóia, etc. E se tem, é muito superficial, sabe? Eu lembro que quando eu li a primeira vez, eu fiquei, tipo, muito no superficial, não consegui me aprofundar muito no que tava rolando no universo, etc. Eu tava 100% ligadinha no romance, que é a Cotar. Isso aqui foi a porta de entrada, eu arrisco dizer, pras romantasias. E eu acho que a CRJ Maas consegue fazer muito aqui nessa história. Nesse caso, eu arrisco dizer que eu sinto falta, assim, de uma fantasia mais bem desenvolvida. Eu acho que, assim, pelo que eu lembro, não tem tanto desenvolvimento em comparação com romance, porque, né? Mas aqui a gente tem, nesse primeiro livro, basicamente, um reconto de Belha-Fera. Essa menina humana tá caçando ali na floresta pra ajudar a família, e aí ela mata um lobo, ou um leão, eu acho que é um lobo, se não me engano. E aí esse lobo se transforma, e aí ela vai pra terra dos feéricos, e ali ela conhece o Tamlin, que é esse cara amaldiçoado, e agora que ela matou o cara, ela quebrou a maldição, e aí tem um monte de desafio, e aí ela tá entendeu? É um rolezão. O primeiro livro, ele é muito introdutório, mas o segundo é particularmente o meu favorito, porque a coisa expande da mesma forma que a Sarah J. Maas faz, por exemplo, no final do segundo livro, o Chão de Vida, ela expande a coisa, ela transforma, ela faz você enxergar a coisa de uma outra forma, o que você antes enxergava de uma forma, você enxerga de outra agora, e é maravilhoso. Eu acho que, é como eu falei, o meu apego emocional com essa história acaba influenciando um pouco na minha opinião a respeito dessa história, mas eu guardo com muito carinho, porque foi uma das histórias que me trouxe de volta pra leitura lá em 2020, então foi uma jornadinha e eu espero um dia poder reler isso aqui logo, logo, porque eu sinto falta, eu sinto falta. A próxima é uma que quem me acompanha já tem, sei lá, mais que seis meses, vai estar, assim, careca de me ver falar sobre esse livro novamente, mas é que realmente o negócio, assim, é muito complicado, porque você tem que entender que a minha memória é muito podre, tá? Eu esqueço as coisas com muita facilidade, muita facilidade, e esse é o tipo de livro que grudou na minha mente o suficiente pra eu ficar falando sobre ele, eu panfletar ele sim. Eu tô falando de uma magia fatal da Alison Saft, que inclusive, se você não tá sabendo nas redes sociais, a autora, essa autora querida aqui, anunciou que ela vai lançar uma história sobre a rainha das fadas do universo da Tinkerbell, do Peter Pan, etc., tem uma rainha das fadas, e ela vai lançar uma história dessa rainha das fadas com o rei do gelo, rei fada do gelo, algo assim. Eu tô sedenta, tá? Eu tô pronta. Mas voltando pra uma magia fatal, aqui a gente tem uma fantasia muito mais sombria, eu diria, porque a gente tem uma floresta muito sombria, e a gente tem uma atmosfera muito bem construída que te passa essa ideia de sombrio, de frio, de misterioso, de, sabe, um negócio à espreita, e é um tipo de coisa que só uma narrativa bem feita consegue transmitir, sabe? porque nada adianta você falar, ah, a floresta era sombria, sabe? Não tem, não aprofunda, sabe? Nesse caso aqui, não é assim. A autora faz uma coleção de descrições e de aprofundamento, e na hora de ambientar as cenas que se passam numa floresta, por exemplo, ela dá muito mais detalhe. Não é um detalhe tipo maçante, mas é um detalhe que te faz tá ali junto, sabe? E é muito doido. Aqui a gente acompanha a Margaret, que é uma garota que mora aí nessa cidadezinha pequenininha, a mãe dela é uma alquimista, ela viaja muito, ela já tá há muito tempo sem voltar pra casa, então a Margaret mora sozinha junto com o cachorro dela. Aí um belo dia aparece o Wes na casa dela, o Wes ele é um aprendiz de alquimista, ele viajou super longe pra falar com a mãe dela pra pedir pra ser a instrutora, a professora dele, pra ele aprender a ser um alquimista. E aí o universo deles começa a colidir porque, bem, ela fala, olha, então minha mãe não tá, mas enfim, se você quiser esperar aqui, vamos lá, né? O que que eu vou fazer? E aí a história começa a se desenvolver a partir disso porque existe uma criatura mágica chamada Hala que tá assombrando ali o vilarejo em que eles moram e pra isso eles organizam a cidade ali organizam um torneio pra caçar o bicho e eliminar ele. E se eu dissesse que a história é só isso, não é, porque, assim, pra eles participarem dessa caçada tem que ter uma parceria entre um caçador e um alquimista. E a Margaret caçadora e o Wes tá treinando pra ser um alquimista. Então eles meio que entram nisso aí porque a recompensa é muito boa e a Margaret acredita que ela caçando o bicho a mãe dela vai voltar, vai chamar a atenção da mãe dela o suficiente pra ela voltar. Então a gente consegue perceber que nessa história não se limita só na fantasia. Eu acho que a romantasia também tá presente. Eu acho que é uma romantasia muito mais sutil em relação às outras. Não é tão gritante ai, nossa, tô com tesão. Não, sabe? É um negócio muito delicado e muito sutil. E também beira um pouco o jovem adulto, tá? Porque eles aí têm 18, 19 anos, algo assim. Então não são tão velhos, vamos dizer. E a gente também tem... Assim, gente, o tamanho desse livro é uma fantasia única, tá? E pra esse livro aqui também conseguir trazer ao mesmo tempo questões com intolerância, preconceito, relacionamento entre pai e filho, relacionamento entre família de forma geral e traumas no meio de tudo isso é bizarro. A Alison Saft consegue te incluir nessa fantasia, te apresentar a personagens super complexos e super traumatizados e ainda assim consegue amarrar tudo de uma forma muito incrível. Muito incrível. Esse livro aqui, eu diria ele tem hot mas ele não é o hot explícito. Ele tem tipo... É tipo aquele eles se amaram a noite inteira? Você não sabe o que aconteceu em detalhe mas é tipo isso, sabe? Não é detalhado, é muito sutil. Eu acho que o romance é colocado de forma muito sutil aqui mas ele tem uma carga bem relevante pra história, tá? Esse aqui eu lembro que eu dei 5 estrelas favoritado, graças a Deus. O próximo que tá hypadinho aí na internet e que na minha singela opinião é uma hype que faz sentido, é uma hype que condiz com o que o livro entrega que é Divinos Rivais da Rebecca Ross. Aqui... Ai, olha o tanto que eu fui estraçarada por essa história. Aqui a gente tem uma história em que tem uma guerra entre deuses acontecendo e você não sabe muito bem o que tá acontecendo porque a gente vai descobrindo isso com os personagens. Mas é uma guerra que me... Assim, a ambientação dela me lembra muito a Primeira Guerra Mundial. A coisa das trincheiras e etc, sabe? Então, a gente acompanha a Iris e o Roman. Eles são dois colunistas que estão competindo aí por uma vaga nesse jornal. E aí, um belo dia, algumas coisas acontecem na vida pessoal da Iris e fazem ela ir pro front. E aí, essa rivalidade entre ela e o Roman acaba fazendo com que ele também vá para o front porque eles acabam sendo rivaisinhos aí, de certa forma. Então, é muito louco porque a questão da fantasia não é tão gritante aqui, sabe? A única coisa que realmente funciona como o elemento de fantasia é sobre as cartas. Por quê? A Iris, o irmão dela foi pro front, basicamente. Ele ouviu a voz de uma deusa e foi pro front. E aí, a irmã, a Iris, manda muitas cartas pra ele. E ela usa essa máquina de escrever da avó dela. Ela envia as cartas basicamente, enfiando elas debaixo do guarda-roupa. Quando ela abre debaixo da porta do guarda-roupa. Quando ela abre a porta do guarda-roupa, não tá mais lá a carta. Só que não é o irmão que tá recebendo essas cartas. Então, aí a gente vê que existe essa questão da magia, existe essa questão dos deuses. E, como eu falei, a guerra não é algo tão gritante assim no sentido da gente entender o que tá acontecendo porque nem eles entendem mais ou menos o que tá rolando. Então, é algo que a gente acompanha muito aos pouquinhos e muito superficialmente. Mas o romance disso aqui é um negócio que me deixou de joelhos, é um negócio que assim, eu me arrastei. O final desse livro é caótico. A sequência é tão caótica quanto, tá? É dor, é sofrimento, é assim. É um romance arrebatador. Eu não sei dizer isso de outra forma. É uma história que te abraça e você fala caraca, o que que eu acabei de ler, sabe? Gente, juro por Deus, juro por Deus, o Roman, o Roman, eu não tenho saúde mental pra falar desse livro desse homem, tá? Enfim, foi cinco estrelas favoritado. Não me engano, a sequência eu também dei cinco estrelas favoritado. E é uma história que é maravilhosa. O próximo é um que, na minha opinião, ele é o que mais se difere dos outros que eu mencionei aqui e que eu ainda vou mencionar, que é a assistente do vilão. Aqui a gente tem uma romantasia que é muito mais comédia. Ela não tem tanto drama, ela não é o tipo de história que você tem que levar a sério. E é um tipo de história que se você não leva a sério você se diverte pra caramba. Eu terminei esse livro aqui em dois dias e pra não dizer um, porque se eu tivesse ficado mais umas duas, três horas lendo de madrugada eu teria terminado. Eu só não fiz isso porque era dia de semana, entendeu? Mas é delicioso. Imagina um livro estilo The Office a série The Office um ambiente de trabalho uma coisa meio dinâmica engraçada só que com fantasia. É maravilhoso! Sinceramente eu acho que as pessoas que não gostaram desse livro acabaram levando ele muito a sério e não levando ele como uma sátira como uma comédia como algo divertido algo pra você ler e dar risada enquanto a personagem vive aquela coisa, sabe? Aqui a gente acompanha a história basicamente dessa personagem que basicamente tá sem emprego e se candidata pra ser assistente do vilão. Basicamente ela consegue essa vaga e ela começa a trabalhar pro vilão no covil ali do vilão, sabe? Eu consigo imaginar perfeitamente o covil dele como se fosse a fábrica da madrinha de Shrek aquilo ali e é o tipo de história que como eu falei eu li super rápido eu me diverti muito é uma história que pelo menos no primeiro livro não tem nenhum tipo de hot mas que é muito divertido a gente tem um vilão super caricato e que também vai se dissolvendo aos pouquinhos pela personagem principal não é algo tão escancarado ainda, tá? A romantasia que é algo muito sutil porque a personagem principal não se tocou ainda de que o vilão tá gostando dela e vice-versa e é maravilhoso é maravilhoso é divertido eu marquei uma cacetada de coisa e eu me diverti do início ao fim eu não vejo a hora de ler a sequência disso aqui é assim sensacional é super divertido mas enfim ela começa a participar das tramóias dele e aí começa a acontecer alguma coisa que tipo ele tá sendo muito sabotado ele tá meio que em dúvida no que que tá rolando e a gente também conhece um pouco do passado dele e é assim é muito bom é muito bom eu dei 5 estrelas eu favoritei e assim não vejo a hora de poder conhecer a autora desse livro aqui porque acabou de ser confirmado que ela vem pra Bienal de São Paulo né então assim eu tô pronta e por último mais ou menos importante a última romantasia que merece um espaço que não é não é de sangue cinza tá eu tenho minhas questões com essa série e ela só não tá aqui porque não consegui mais me conectar com os personagens da forma como eu fiz no primeiro e no segundo livro eu acho que no terceiro eu me desprendi muito da história eu passei um pouco de raiva então eu eu gosto do universo mas não é meu favorito tá então vamos falar de verdade qual que é o último que eu queria mencionar aqui que é a serpente e as asas feitas de noite da série coroas de naiáxia tá aqui a gente acompanha um universo com vampiros olha só e aqui assim é uma farofada tá porque os vampiros aqui tem asa e aí tem dois tipos de vampiro tem o vampiro com asa de pena e o vampiro com asa de morcego e aí basicamente são duas espécies que ficam guerreando de tempos em tempos a gente tem a personagem principal que eu já esqueci o nome da querida mas enfim é um nome é um nome diferente Oraia lembrei ela é a filha adotada do rei vampiro aqui dessa desse reino tá é basicamente ele adotou ela e ela vive no meio de um monte de vampiro olha só que delícia então desde pequena ela aprendeu a não confiar em ninguém ela treina pra caramba pra se proteger porque ela sabe que ela tá em desvantagem ali e basicamente tá pra acontecer esse torneio bem parecido assim com jogos vorazes só que não é tão gritante igual Powerless e a pessoa que ganha esse torneio basicamente ganha um desejo realizado pela deusa Niaxia então ela quer participar pra ela poder realizar o desejo de ser é tipo dividir poder com o pai dela e isso vai deixar ela imortal vai deixar ela entendeu vai dar poder pra ela e etc assim é muito bom porque depois que ela entra nesse torneio a gente já sabe que ela tá numa puta desvantagem porque ela é a única humana nesse torneio junto com um monte de vampiro então ela se machuca ferrou tá sangrando ferrou entendeu então é muito legal ver ela se aliando a outros vampiros aí e aí que a gente conhece o Rain que é um vampiro que também tá competindo a gente não entende muito bem muito da história dele mas ele tem uma amiga que tá junto com ele nesse torneio e aí eles se aproximam ele ajuda ela ela ajuda ele e eles passam a guerrear juntos ali como um time vamos dizer assim no meio disso tudo a gente também tem muita inconsistência na firmeza do reinado do pai dela uma coisa que tá um pouco tensa a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo e é maravilhoso esse tipo de livro foi algo que eu devorei rapidinho e ele também tem uma novela que ainda não veio pra cá o primeiro já veio aqui pro Brasil o segundo tá pra vir se não me engano no começo do ano que vem ou no fim desse ano algo assim e também tem uma novela nesse universo que é uma releitura de Bela e a Fera maravilhosa com um personagem que é só mencionado aqui nesse primeiro livro não é nada demais assim mas é muito bom é muito bom também e aqui a gente também tem uma profundidade muito legal nos personagens principalmente na Horaia porque a gente vê que ela também é um pouco vingadora vamos dizer assim então ela defende os humanos dos vampiros da forma como ela pode então foi uma história muito legal eu adorei eu me senti completamente imersa nessa história o segundo livro é tão caótico quanto o primeiro gente o final disso aqui eu não vou dizer que eu não imaginava mas assim foi o surto foi igual sabe o caos instaurado aqui foi igual e eu não tava pronta pra lidar e a sequência começa logo depois desse final aqui então foi algo incrível de acompanhar e a sequência também me apresentou um desenvolvimento que eu não tava esperando pra Horaia então eu consigo dizer com propriedade que esse é o tipo de livro que eu gostaria de voltar e reler mais uma vez porque eu fiquei completamente imersa muito bem como vocês viram não tivemos aqui de sangue cinzas que mais que eu não trouxe aqui de romantasia eu não trouxe aquele da Heather Fawcett é o diário da Emily Wilde lá também não porque esse eu acho que ele é mais cozy fantasy do que romantasia deixa eu pensar o que mais que eu não trouxe trono de vidro não é romantasia tá mesma coisa se aplica com uma chama entre as cinzas tá vendo é muito difícil da gente categorizar e eu adoro categorizar eu gosto mas enfim nesse caso é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa o seu like se inscreve aqui embaixo me conta se o próximo vídeo desse estilo que eu faço é pra fantasia ou é pra algum outro tipo de romance que eu tinha conversado lá naquele primeiro vídeo tá bom? então é isso agora me conta aqui embaixo quais são suas romantasias favoritas pra gente trocar figurinhas e pegar indicações tá bom? então é isso gente meu beijo pra vocês fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima tchau 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 tchau